Olá, sejam bem-vindos em mais um programa. É um prazer tê-los conosco. Começa agora o programa que destaca as notícias do setor que mais cresce no país, além de ser a geradora de milhares de empregos, retorno econômico e desenvolvimento para todos os brasileiros. Isso tudo sem esquecer da operacionalidade e tecnologia das nossas instituições de defesa e segurança. Eu sou Luiz Camões e começa agora o Defesa News. O Exército Brasileiro tem a sua primeira militar feminina a concluir o curso de manutenção de chassis de viaturas blindadas Guarani. No dia 11 de setembro, a terceira sargento Mayara Kelly Leite Ferreira concluiu o curso de manutenção de chassis de viaturas blindadas Guarani, no Centro de Instruções de Blindados, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A terceira sargento foi uma das 15 pioneiras no segmento feminino a concluir o curso de material bélico na Escola de Sargentos de Logística, com formação em mecânica de viatura, isso em 2018, onde foi designada para o 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado em São Borja, no Rio Grande do Sul. A terceira sargento Mayara Kelly iniciou o curso de manutenção no dia 6 de julho com a parte de ensino à distância, e no dia 3 de agosto chegou ao Centro de Instrução de Blindados para concluir a fase presencial. São as mulheres ocupando os lugares onde elas desejam. E no dia 24 de setembro, foi realizada por meio de videoconferência a 11ª Conferência Bilateral de Estado-Maior entre Brasil e Paraguai. A atividade contou com a participação de delegações de ambos os países, sendo a delegação paraguaia chefiada pelo general de brigada Manuel Rodrigues Sossan, e a brasileira pelo general de brigada Otávio Rodrigues Miranda Filho. E na oportunidade foram acordados entendimentos e recomendações de cooperação e integração entre Brasil e Paraguai para os anos de 2021 e 2022, nas áreas de assuntos internacionais, ensino, operações, inteligência, artilharia, engenharia, comunicações, eletrônica, ciência e tecnologia e outros assuntos entre os exércitos participantes. E o ministro da Defesa destaca a importância estratégica da indústria bélica para a defesa do país. O ministro Fernando Azevedo enfatizou em visita às instalações da indústria de material bélico do Brasil, a Imbel, a importância estratégica da indústria de defesa para o nosso país. Um país sem a capacidade de fabril de elementos essenciais para a sua defesa, deixa em risco a sua soberania. Bom, estou completando a minha visita às duas portfólias, às duas fábricas da Imbel, da indústria de material bélico do Brasil, ligada ao Exército Brasileiro. Ontem estive em Ajubá, que é a especialidade dele sua fabricação de armamento, arma longa, fuzis e pistolas. E hoje aqui em Juiz de Fora, que tem a capacidade de fabricação de munição, de granadas, granadas para armamento pesado. E a constatação que eu faço da Imbel é que ela realmente é uma indústria necessária, estratégica e muito importante para a soberania do Brasil, para as Forças Armadas e para o Exército Brasileiro. Então eu termino essa visita aqui em Juiz de Fora, a Imbel, convencido disso. A grande vantagem de investir na indústria bélica para a defesa é a geração de empregos e a possibilidade de exportar um produto de maior valor agregado, trazendo divisas ao nosso país. E o Centro Conjunto de Operações de Paz no Brasil realiza o estágio de coordenação civil-militar. No período de 14 a 25 de setembro, o SECOPAB conduziu o estágio de coordenação civil-militar com o objetivo de preparar militares e civis para exercerem funções relacionadas ao sistema de assuntos civis da Organização das Nações Unidas, com ênfase na coordenação civil-militar. A atividade foi realizada integralmente no idioma inglês. Foi desenvolvida em duas fases. A primeira na modalidade de ensino à distância, com duração de uma semana. E a segunda presencial, também com a duração de mais uma semana. Fizeram parte desta edição 28 estagiários, entre eles 19 capitães-alunos da Escola de Aperfeiçamento de Oficiais do Exército Brasileiro e 9 civis oriundos da Organização Mundial de Imigração, UQRJ, UIBK, o que é uma universidade alemã, e da Unesp. E eu gostaria de anunciar o jornalista Marcelo Barros falando um pouco sobre ciberdefesa. A pandemia causou um efeito não planejado pelas empresas. Ter que se adaptar de uma hora para a outra ao home office. Onde antes, profissionais diversos que trabalhavam com a segurança do ambiente empresarial, com o firewall e antivírus corretamente configurados e atualizados, se viram trabalhando de casa, com um nível de segurança abaixo do recomendado. O efeito colateral foi o aumento dos ataques cibernéticos. Segundo a Capelice, entre fevereiro e abril, os ataques direcionados a ferramentas de acesso remoto aumentaram mais de 300%. E um dos grandes problemas do trabalho remoto é o compartilhamento de computadores por várias pessoas. Por exemplo, pela manhã, os filhos assistem à aula do colégio e depois se distraem nos jogos. Na hora do almoço, o companheiro ou a companheira busca receitas, chegando à própria distração do funcionário ao visitar sites diversos para resolver outros assuntos cotidianos. Como consequência, esse movimento gerou um aumento de risco às empresas. Nesse período de confinamento, especialistas já identificaram mais de 350 vulnerabilidades de empresas brasileiras, que na grande maioria dos casos comprometem a segurança da informação e privacidade dos clientes e das empresas. E a um dado alarmante tem de vista que entrou em vigor a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que pode acarretar multos milionários às empresas. Segundo o Teves, da Carpevesi, o Brasil é o terceiro país que mais sofre tentativas de ataques virtuais no mundo. Por essas razões, a saber-segurança se torna cada vez mais necessária, principalmente para proteger os funcionários remotos, os seus dispositivos e a rede doméstica. Até mais. E a primeira aeronave multimissão F-39 Air Gripen chegou em Santa Catarina no dia 20 de setembro, após ter sido transportada de navio a partir da Suécia, onde foi produzida. E a primeira aeronave multimissão F-39 Air Gripen chegou em Santa Catarina no dia 20 de setembro. E a primeira aeronave multimissão F-39 Air Gripen chegou em Santa Catarina no dia 20 de setembro. E a primeira aeronave multimissão F-39 Air Gripen chegou em Santa Catarina no dia 20 de setembro. E a primeira aeronave multimissão F-39 Air Gripen chegou em Santa Catarina no dia 20 de setembro. E a primeira aeronave multimissão F-39 Air Gripen chegou em Santa Catarina no dia 20 de setembro. E a primeira aeronave multimissão F-39 Air Gripen chegou em Santa Catarina no dia 20 de setembro. E a primeira aeronave multimissão F-39 Air Gripen chegou em Santa Catarina no dia 20 de setembro. Legenda Adriana Zanotto O F-39E decolou na quinta-feira, dia 24 de setembro, de Navegantes, Santa Catarina, para Gavião Peixoto, interior de São Paulo. Durante o voo, foi acompanhado por duas aeronaves F-5M pertencentes ao primeiro esquadrão do 14º Grupo de Aviação, o Esquadrão Pampa, que aproveitaram e realizaram imagens belíssimas do gripe em voo. E para quem ainda não viu o vídeo da decolagem no voo e o pouso em Gavião Peixoto, nada melhor do que rever ou ver este momento histórico em território brasileiro. Gavião Peixoto 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 Se inscreva no canal 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 E ativar no canal Se inscreva no canal E no canal E no canal E no canal Se inscreva no canal E no canal E 19 de agosto E no canal 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 E no canal